Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal super ativo aqui do YouTube, aquele canal numa atividade assim a todo vapor e hoje vou fazer um vídeo atrasado, vou falar pra vocês que é um vídeo bem atrasado sobre o assunto que saiu sobre o desbloqueio do Nintendo Switch, muita gente deve ter visto já em outros canais, outras pessoas já fizeram até reviews aí do MIG, MIG que nada mais é que parece que é um cartão aí que você coloca no seu Nintendo Switch e você consegue copiar os dados do jogo de um cartucho original pra este cartucho aí, como se fosse um cartão de memória tipo um adaptador pro cartucho pro Nintendo Switch e consegue jogar normalmente sem ter um Nintendo Switch desbloqueado isso foi uma coisa que eu acompanhei aí quando isso saiu, eu tava sem tempo pra fazer vídeo cheguei a acompanhar um pouco sobre esse assunto e achei bem interessante a ideia vamos ver por alguns lados né o desbloqueio do Nintendo Switch já foi muito caro né, vamos falar o desbloqueio por chip que atualmente é o desbloqueio que eu tenho no meu Switch V2 então se você tem um Switch V2, se você tem um Switch Lite, um Switch OLED você precisa fazer o desbloqueio por chip, então você precisa ter um chip em alguns lugares você até consegue levar um técnico num lugar que ele já tem um chip faz a solda pra você, faz a instalação de todo o desbloqueio ali e vai te cobrar um valorzinho ali eu não sei quanto que tá hoje em dia no Brasil o valor do desbloqueio do Nintendo Switch por chip mas eu sei que varia na faixa entre 600 e eu na época cheguei a pagar, se não me engano, mil reais, alguma coisa assim 800, faz muito tempo que eu fiz, já faz um tempinho já, não vou me lembrar o valor exatamente mas era um pouco salgado sim, assumo pra vocês que o valor é um pouco salgado porém se você for levar em consideração os valores de cada jogo no Brasil aí pensando em uma faixa de 300 a 400 reais cada cartuchinho de jogo Nintendo Switch você for colocar na balança o desbloqueio, ficava até um preço em conta mas agora com esse novo dispositivo que está sendo apresentado eu até procurei aqui um pouco de informação sobre ele e sendo sincero pra vocês galera, não encontrei pra comprar em nenhum dos sites que tem disponível o link aqui no site deles oficial o link oficial do site deles é MIG Switch entrei lá, eu moro nos Estados Unidos como vocês já sabem tentei procurar, eles têm três links diferentes aí a faixa de preço é entre 55 a 65 dólares cada um e não tem, todos estão sold out, ou seja, esgotado eu até me interessei em ter um desses aí pra fazer teste e trazer vídeos aqui pro canal mas infelizmente eu não consigo fazer uma compra de um deles bom, mas qual que é a proposta desse cartão aí? eu vi alguns vídeos aqui, gringos, de americanos falando aqui os jogos variam entre 40 e 60 dólares tem jogo de 30, 20 dólares também se você ainda mais quiser comprar usado não faz questão de ter um jogo original novo, zero assim, de tirar o lacre do jogo você pode comprar aí por 30, 40 dólares às vezes até só o cartuchinho você encontra por 25 dólares, dependendo do título então vamos supor que você tem 10, 20 jogos e de repente quer colocar esses jogos nesse cartucho novo aí isso vai facilitar você na hora de transportar os jogos então mais ou menos é isso que a galera tem falado aqui nos fóruns americanos pelo que eu tenho assistido americanos, pessoal canadense algumas coisas que eu tenho lido é mais ou menos essa a ideia deles mas para nós, público brasileiro que sabemos aí o quanto custa muito caro um jogo fica um pouco com uma alternativa aí de uma alternativa para o desbloqueio lembrando que com o desbloqueio em alguns nintendo switches você consegue colocar o retroart você consegue colocar emuladores já tem galera recolocando android eu lembro que o android só funcionava no V1 em algumas coisas aí eu estou vendo que tem bastante atualização rolando e aí você consegue colocar o android para jogar outras coisas outros tipos de emuladores mas isso não é oficial, tá gente? eu vejo alguns vídeos aqui pela internet e também você consegue colocar traduções de alguns jogos para nós brasileiros que não tem aí a tradução correta não tem tradução para português isso é ridículo nos dias de hoje mas você também consegue colocar essas traduções com o desbloqueio por chip agora com esse cartãozinho mig aí a única coisa que você vai conseguir é jogar o jogo e aparentemente ele vai emular assim perfeitamente como se fosse um jogo original tanto que eu vi alguns vídeos e nesses vídeos a galera pega um jogo ali copia para esse cartucho mig coloca no Nintendo Switch ele faz atualização e roda normalmente agora se isso vai causar algum banimento ou se é possível jogar online sem você ter nenhum problema isso aí a gente vai precisar ver no longo prazo que sendo sincero aí não tem jeito você tem que pegar um Switch colocar jogos e jogar online e ver o que acontece porque não sei qual que vai ser a estratégia da Nintendo contra esse tipo de dispositivo bom galera a minha conclusão é que ainda é muito cedo para a gente tomar uma decisão concreta sobre isso se vale a pena mesmo comprar um mig eu não sei quanto vai ser vendido no Brasil mas sei lá vamos chutar 60 dólares se fosse fazer a conversão seriam 300 reais já imagina aí que o pessoal vai vender pelo menos dobro uns 600 reais não sei se vale tanto a pena em relação ao desbloqueio de chip que atualmente a gente já existe aí no mercado você consegue fazer desbloqueio em diversos lugares tem muitos técnicos bons que você encontra facilmente aí por todo o Brasil não somente em São Paulo mas por todo o Brasil tem vários canais em vários lugares sem falar as vantagens maiores do desbloqueio com traduções e emuladores coisa que você não consegue tirar o eu nesse mig switch ainda eu acredito que seria só interessante para a pessoa que quer jogar online uma vez que é garantido que não vai ser banido porque ainda não vi nenhum teste de meses sendo usado porque também foi recentemente anunciado bom galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu tenho intenção sim de comprar ele e trazer aqui para o canal deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida alguma sugestão para o vídeo muito obrigado eu tamo junto fui